Se vocês querem milhares e milhares de stories hoje, deixa eu mostrar onde é que eu estou agora, né? Que é passo a passo, tô com ela, e agora vamos fazer o que? Massagens? Vamos fazer uma drenagem linfática, uma drenagem, o que mais, amor? Uma drenagem, uma drenamodeladora, né? Arrasa, ó quem veio, gente, vai me ver, viste, passada com a senhora, viu? Rapaz, meteu de acompanhante ela até aqui O que ia se sentir em casa, ó, ó como eu vim, gente, pro salão Quase fechando, mas vim, fiz minhas unhas, a unha tá ok, a sobrancelha tá ok O bigodinho tá ok, fiz massagem, hidratação, o cabelo tá ok Olha a musa também que eu trouxe Vixe, ela tá diferente, tá mudada, é só andar comigo que fica assim, ó Vira as minhas, amor Oxi, a acompanhante tá ok ali também O ciumento tá ok também, né? Só sabe falar mal de mim esse homem Amor, né gente? Desde 1931, a melhor sorveteria em Salvador Eu amo esse daqui, viu? É o meu preferido, masclado de morango, provem Tem cajá, coco verde, que eu sou apaixonada também Ainda mandou casquinha Sorveteria em casa Tem uma amiga dessa, querida Belíssima Fazendo um skin care pra ficar naturalmente mate Eu sou belíssima Ó, a sujeira que tá na sua pele, amada Vixe, mostra aí, vixe, nem dá o que uso, nem dá, graças a Deus Próxima história, vou mostrar, vou expor Essa não é, Bela, que faz skin todos os dias Amada, isso aqui Mostra o meu, que você tava aqui me escaldando no vídeo O dela e o meu Gente, é o mais sujo o dela, porque o meu Ó a minha pele de pêssego linda, ó Amada, isso aqui porque eu tô tirando do rima, todo mundo viu Estou aplicando agora, amor, uma máscara de argila, de menta e gengibre Pra deixar sua pele com sensação de frescor, macia, hidratada É, refrescante, hidratada, sensação acalmante Dermatológica, gente, testada Bem calma, tranquila e calma Como é ter uma amiga blog, é amor É perfeita Olha, fazer um skin care Por produtos Garnier Garnier, sim Já tá duro Por que eu sou assim? A gente é muito louca A gente fez isso, tá com isso até agora Ei, você tem o que a declarar? Vocês são duas malucas Cara, cara verde Você falou o que? Nada, esquece Esquece que é melhor Mulher, rapaz Cada uma que ela me fala Peguia Atenção industry Em Entra Atenção Céline Se deixar, eu existo só com essa máscara aqui, ó Já tem bem uma hora que eu coloquei e até agora eu não tiro Porque eu sou perfeita de máscara, eu amo Sou viciada Mas vou tomar um banho e tirar Passada, que a gente tinha um social pra ir hoje Tipo, a social era nove e meia Olha a hora que a gente tá saindo, velho Duas que chegam no rolê em cima da hora E aí, tipo assim, aqui não tem o equilíbrio de tipo uma adiantar e tal Mas também a culpa maior foi Dela! Olha a câmera lá Dela! Dela! Dela!